Tá, tô gravando, certo, e tem um telefone histérico aí. Bom, senhores, aqui vamos começar aí o nosso curso de Júlia, tá? O curso, só para contextualizar aqui para todo mundo, né, que tiver interesse, a gente tá no túnel de vento, a gente tá começando, tá reimplementando... Outro barbudo. É, não, para variar, né, a gente tá reimplementando toda a parte de software em Júlia, certo? Bom, mas por quê? Tem várias vantagens, né, e eu vou tentar agora só para introduzir algumas, tá? Então, assim, o Júlia saiu de uma necessidade real, certo, na computação científica. Se a gente pega o pessoal mais velho aí, né, até os anos 90, tá... Ah, se quer fazer uma coisa séria em computação científica, é Fortran e depois C, C++, tá? São linguagens compiladas e tudo, tá? Nos anos 80, surgiu um competidor, e também em outras áreas e um outro, né, que era o S+, e isso para o pessoal de estatística, já que a gente tem a Olga aqui, então vamos dar um hello aí para o pessoal de estatística, né? E para o pessoal mais computação científica, surgiu o MATLAB, tá? O MATLAB, basicamente, quando ele surgiu, era basicamente uma interface para a biblioteca de álgebra linear, né? Qual que era o problema dessas linguagens? Cara, primeiro, qual que é a vantagem delas? Por que o pessoal está abandonando C para fazer MATLAB, R, e hoje em dia, né, aí a gente tem o Fabião aí, o Python, certo, que está muito forte nisso aí. Qual que é a vantagem dessas linguagens? Pô, você tem um ambiente dinâmico, é muito mais fácil de trabalhar, você é muito mais produtivo, então você pode chegar lá e faz um cálculo, você tem todas as funções disponíveis, certo? Matemáticas, principalmente, né, você faz um cálculo e plota um gráfico, tá? Então já está tudo certinho, num ambiente legalzinho, tudo bonitinho, tá? Agora, por outro lado, qual que é o problema, né? Quem tenta fazer alguma coisa que tem computacionalmente intensivo, nessas linguagens você está ferrado, ele é rápido se você usar os recursos dele, as bibliotecas dele, que por trás dele usa C e Fortran, certo? Então, pra ele ser rápido, ele tem que usar C e Fortran, tá? O Júlia, ele tenta, ou a Júlia, né, não sei como é que ele vai, vou chamar de a Júlia, vai. A Júlia, ela tenta resolver esse problema, certo? Então você tem uma linguagem que vai ter desempenho de C e Fortran, tá? E você tem a interatividade do Python-R Matlab, né? A sintaxe, originalmente, ela pega muito o nome de função, essas coisas, ela pega muito do Matlab, certo? Mas é uma linguagem profundamente diferente, né? Quem conhece os dois vai perceber isso logo, logo. Mas assim, superficialmente, brincando aqui, vocês vão entender bem, tá? Pra começar, né, instalação, eu vou depois deixar um videozinho, tem um videozinho lá, depois eu ponho o link aqui, eu passo o link pra vocês, né, de instalação do Windows. Mas basicamente, cara, não tem segredo, certo? Você vai no... o site é o julialang.org, vai no download, e aí tem aqui os... as várias opções. Então você põe pra Windows, pra diferentes plataformas, certo? Então, por exemplo, tem aqui, você quer pra Raspberry Pi, tem aqui 64 bits, 32 bits, né? E aí vai, tá? Então é só instalar isso aqui, tem algumas opções aí, se você quer instalar pra todo mundo, quer instalar pra você, você tem essa opção aqui pro Windows portável, que é você pode pôr num pendrive, um chupa-cabras, e levar o negócio e poder usar em outro computador, o que em muitas situações é uma vantagem, tá? A outra coisa é editor de texto, né? Eu não vou... agora, assim, hoje a gente vai brincar muito com... com... na linha de comando mesmo, tá? E boa parte do curso a gente vai fazer com notebook. Então, mas existe um que o pessoal tem falado bem, eu não uso, certo? Porque eu sou da velha guarda, eu uso o Emax, né? Visual Studio Code, tá? E aí, depois a gente... Depois a gente tenta ver como é que estão as opções pro Júlia, pra Júlia, tá? Mas vai Visual Studio Code, tá? Dizem que é muito bom, né? Tem vários recursos, é uma ideia completa aqui pra desenvolvimento. De Júlia e de outras linguagens também, tá? Então, por exemplo, a vantagem de usar um negócio desse tipo é... Ah, quer programar em Python? Pode usar. Quer programar em Latex? Pode usar. Quer programar em Fortran, C? Qualquer outra coisa, você pode usar esse mesmo ambiente. Então, a gente tem um negócio aqui que é bem flexível, tá? Por enquanto, a gente vai usar a coisa bem mais simples, que é a boa e velha linha de comando, né? Só pra vocês terem noção, quando eu tô falando dessas coisas, não são teóricas, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um projetinho, Water Lily, ele faz um CFDzinho, né? Aí você pode ver assim, é bem simples, é bem fácil de usar, tá? Então, você tem um programinha, por exemplo, você tem esse programinha aqui, ele já vai gerar alguma coisa desse tipo, tá? Por exemplo, esse aqui, corpo se movendo, uma placa plana se movendo dentro de um tanque, tá? É esse programinha aqui, ele faz a desacreditação automática. Tá bom. Fala. Desculpa, atrapalhar. Você vai compartilhar a tela? Não tá compartilhada? Aqui pra mim, não. Não, a gente tava de sua cara. Não tá, não. Puta que... Então, eu fiz cagada. Peraí, então eu vou começar do zero aí. Desculpa, gente. Muito boa. Desculpa aí, eu achei que tava compartilhado. Peraí, deu alguma coisa errada aqui. Agora vem. Tá, agora veio. Tá. Então, só voltando aqui, instalação, né? Vai a julialang.org, certo? Vai no download, tá aqui. E quem não quiser no Windows, tá? Quem quiser usar um negócio mais simples, Notepad++, sempre quebra um galho, certo? Algo melhor, vai no Visual Studio Code, né? Que quebra um galho. Então, assim, só pra vocês verem aqui agora, esse aqui é um programinha, né? Pra CFD, simples, ele usa uma técnica chamada Immersed Boundary, ou seja, você não precisa ficar aqui na marinha, ele cria pra você automaticamente enquanto ele tá rodando, de maneira dinâmica, né? E a descrição aqui é bem pequena, tá? Então, se a gente pega aqui, ó, você vê, esse corpo se mexendo dentro de um tanque, é esse código aqui, certo? E ele vai resolvendo isso em tempo real, né? Consegue usar paralelo, tá? Processamento paralelo, né? Multithread, esse tipo de coisa, que a gente vai discutir mais pra frente o que que é isso, como é que faz tudo, certo? Mas a sacada é a seguinte, existem coisas parecidas em MATLAB, Python, por exemplo, né? Só que eles são tudo implementados em C, Fortran, por trás. Aqui não, aqui é implementado em Julia mesmo. Então, se você olhar aqui o código fonte, né? Você vai ver que só tem coisa de Julia aqui. Só tem arquivo fonte Julia, tá? Bom, um outro exemplo aqui, por exemplo, tem um, esse é um programinha bem legal, um pessoal na Espanha que desenvolveu, GridUp. É um framework pra resolver a equação diferencial parcial. Então, pra quem não conhece, isso aqui você quer, eu quero resolver, por exemplo, equação de Poisson. Aí você reescreve essa equação de um jeito integral aqui, que é chamado a formulação fraca do problema. É uma formulação integral da mesma equação, né? E assim, se você olhar aqui o jeito que você põe na Julia, certo? Então, você define aquele daquela mesma coisa aqui, mesmo notação matemática que tá usando, tá? É um negócio bem flexível, dá pra você resolver bastante tipo de equação. É um projetinho bem legal mesmo, né? E assim, é um projeto que surgiu rápido, cara, e coisas que leva anos pra fazer. E aqui ele faz, novamente, tudo implementado em Julia. Uma coisa que eu acho que isso aqui vai ser um diferencial, já tá sendo um diferencial na comunidade de Julia, pra linguagem de Julia, é esse Modeling Toolkit. Ele tem a parte de análise simbólica de equações, mas o objetivo dele é modelar sistemas que é o DAE, que são discrete algebraic equations. São equações diferenciais algébricas ordinárias. Então, isso é muito usado pra você modelar um monte de coisa, certo? Então, aqui tá todo um ecossistema em torno de umas bibliotecas aí pra resolver equação diferencial, que é algo que vai ter um impacto muito grande em muitas áreas aí, né? Lógico que, por exemplo, a parte de componentes, ah, eu quero simular um, por exemplo, sei lá, circuito eletrônico com transistor, o pessoal tá implementando agora. Mas a parte matemática tá toda implementada, e é realmente muito legal, assim, não tem nada parecido. Né, em flexibilidade e desempenho quanto a isso, tá? E tem as porcarias aí que a gente faz aí, né? Então, por exemplo, isso aqui tem uma bibliotecazinha aí de propriedade termodinâmica do ar úmido, tá? Que eu fiz aí, né? A gente, o pessoal aí da Vazão usa umas DLL antigas aí e tudo. É a mesma linha. Tem o mesmo DNA, vai. Mas é totalmente implementado em Julia, né? Se quer algo mais sofisticado, certo? Tem essa Clapeirão aqui, que, porra, implementa coisa pra caramba aqui. Em particular, pro pessoal aí da Vazão, né? Ele implementa o GERG 2008, tá? Pra quem não sabe, é a nova equação de estado pra gás natural e coisas parecidas, certo? Bem mais precisa que a H8, que era baseada na GERG, sei lá, 92 ou no GERG 88, alguma coisa assim, tá? Então, assim, e tem as coisas que a gente tem aqui no túnel de vento, aqui, né? Pra fio quente aqui, tem a bibliotecazinha que eu tô desenvolvendo aí, certo? Tá? Isso aqui só pra vocês terem um jeitão aí, né? Ah, e tem um outro projeto, assim, bem legal, tá? Que é pra resolver em oceânico, e eu acho que daria pra usar em atmosfera, bem parecida. Né? É um CFD, e isso aqui tá... Os caras tão fazendo muita publicação usando isso aqui, tá? Dá pra simular turbulência, esse tipo de coisa no oceano. Então, o que eu quero mostrar pra vocês, né? É que o Júlia, de fato, resolve aquele problema das duas linguagens, certo? Que é, eu tenho uma linguagem flexível, fácil de usar, e dinâmica, que nem MATLAB, Python e R, tá? E por trás disso, eu tenho coisas em Fortran, ou C, tá? Pra quem... Se alguém não tá convencido ainda... Então, o que que eu vou... Eu vou dar um... Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você vê, uma coisa assim, que é fascinante, né? Então, eu tenho aqui o seno, vou disputar o seno de 1 aqui. Vai dar um número aqui, certo? Se eu quiser ver o código fonte do seno... Depois vocês vão entender essa sintaxe certinho, mas é só pra começar. Aqui. A função seno aqui na Júlia, tá implementada em Júlia, tá? Ou seja, então, pra vocês verem... E o desempenho dela é a mesma coisa que C4TRAN. Pode ser que alguma coisa seja um pouquinho pior, algumas coisas um pouquinho melhor, mas assim, não é algo hipotético, não. Boa parte das coisas em Júlia são implementadas em Júlia. Isso dá um puta diferencial em capacidade de você desenvolver coisa nova, entendeu? É muito mais fácil se desenvolver em Júlia do que em Fortran. Ou C. Tá? Então... E com a história de duas linguagens, você não precisa mais saber duas linguagens pra conseguir desenvolver. Então você pode... Lógico, eu não vou esperar que alguém aqui vai começar a implementar funções especiais em Júlia, entendeu? Mas você consegue implementar coisas intermediárias, tá? Então, isso aí é só pra vender pra vocês a ideia do Júlia. Parte de hardware tem menos coisa. Tem pra placa da National. O pessoal pegou os drivers lá da National e aí já implementaram. Eu tô implementando algumas coisas aí pro túnel de vento, tá? Então, eu pretendo implementar, por exemplo, pro protocolo HART. Aí que a gente tava conversando aí com o Felipe, que é uma necessidade aí nossa aí no IPT. Tá? Bom, vamos começar aqui só... O que eu vou usar de material, tá? Vai ser a... Vai ser o próprio manual, tá? Existem vários livros aí hoje em dia, digital aí e tudo. Mas eu vou pegar o manual porque... Novamente, por que a gente tá fazendo isso? Eu preciso preparar o pessoal nosso pra aprender a usar Júlia mais ou menos rapidamente. Conseguir se sentir confortável. Então, a gente vai ter que avançar um pouquinho, um passo um pouquinho mais rápido do que seria o ideal. Pra quem não sabe nada. Então, eu tô admitindo que alguém já trabalhou um pouquinho com alguma linguagem de programação. Tá? Então, não é... Não tô falando que o cara é expert. É só pra se sentir... Já mexer alguma coisa, tá? O manual, vocês vão... É só digitar o docs.julialang.org. Tá? E aí você vai aqui e vai no manual, certo? E o manual, na verdade, é um misto de manual e tutorial. Tá? Depois de instalar a Júlia, né? Então, aqui eu... Pra quem reconhece aqui, você vê que eu tô trabalhando aqui no... 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 Em Linux, tá? É... Só... No Windows vai ter um ícone lá, a Júlia, não sei o que. É... Clica nele e vai abrir um terminal parecido com isso aqui. É... Uma coisa que é bem útil, tá? Se você chegar aqui nesse terminal, apertar um ponto e vírgula, Vocês vão ver que mudou aqui pra Shell. Deixa eu... Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Que eu acho que fica mais fácil de ver, né? Cara, onde é que tá o... Ah, porra, eu tô perdendo... Ah, tá aqui. Tá aqui. Então dá pra ver um pouco melhor, tá vendo? Então, o que que eu tô aqui no ambiente? Ou seja, eu entrei na Júlia. Lá no... Isso aqui é o que a gente chama... RE-REPL, em inglês. RE-PL. Read Eval Print Loop. Tá? O que tá fazendo aqui... É basicamente o digito algo... Então, eu vou pôr um mais um. Certo? Ele vai ler isso aqui, vai interpretar, vai compilar essa expressão... E vai imprimir o resultado. Tá? Então, assim, isso aqui já é útil, assim... Ó, quer trabalhar de calculadora? Tá? Pode trabalhar aí numa boa com... 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 Com calculadora aí... A... A Júlia como uma calculadora. Tá? Eu até recomendo vocês fazerem isso pra começar a se tornar mais... É... Confortável com o ambiente. Ah, precisa calcular uma coisa? Em vez de abrir o Excel e digitar na célula... Abre aqui o Júlia e digita no... 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 No terminal. Tá? Então, isso aqui é uma... Então, você pode... Tá? Uma coisa em relação a outra linguagem que, assim... É... É... Parece... Parece idiota, mas de vez em quando é legal. Tá? Você não precisa por vezes. Ele vai... Ele vai interpretar da maneira correta. Tá? Então, assim... A gente vai ver todos esses detalhezinhos aqui... É... É... Mais pra frente, tá? Bom, pra começar, então... Júlia, você digita Júlia. Isso no Linux, né? No Windows, você clica lá no ícone. Ou você abre o... O... O prompt e digita Júlia. Se tiver no... No caminho, tá? É... Você vai poder usar ele como uma... Como uma... É... Calculadora. Tá? Novamente. Não vou enfatizar. Precisa calcular uma coisa, abre a Júlia e... E usa como calculadora. Certo? Só pra você começar a ter o hábito. Porque tem muitas dessas coisas que são de hábito. Quando vocês estão aprendendo em um ambiente novo, né? É... É... A gente... É... Digamos o seguinte. A gente é muito mais produtivo no que a gente já conhece. Então a gente... É... É... Então a gente acaba deixando de usar e deixa de treinar. Então quando puder, se não for algo assim... Tá, tô pensando agora que eu não... Ou... Não faço a menor ideia de como fazer. Entra aqui no terminal e brinca no terminal mesmo, tá? Além de você poder... É... 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 Entrar no... 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 Você pode usar ele como um script. O que é um script? Um programa... Um programazinho... Que... Que... Que você... Na verdade você armazena algumas instruções, tá? Então vamos lá. Vamos pôr em português, né? Júlia... Tá, Júlia... É... Você vê... Alô mundo. Pessoal de Python já... 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 Conhece isso bem, né? Em MATLAB é um pouco mais chato e R também dá pra fazer isso bem também. Tá? É um... Tem um truquezinho, mas funciona bem também, né? A gente dificilmente vai usar isso. O Júlia não é a coisa mais ideal pra fazer um scriptzinho pequenininho que nem é o pai. Então... Algo que eu vou... Que eu vou... Tô tentando vender o bagulho primeiro. Depois eu vou falar um pouquinho das desvantagens, tá? É... Você pode fazer um negócio aqui... Interativo... Certo? Ou seja, você põe aqui dentro do comando... Isso aqui são coisas que é típico que você faz em linguagem de script. Python, Perl, Ruby... Coisas desse tipo, tá? É... É... Uma coisa que o Júlia já desde o começo ele enfatizou muito... É... É... Unicode. Então você pode trabalhar, por exemplo, com... Caracteres acentuados. Tá? Então... Certo? E, inclusive... Né? Isso é muito legal. Tipo caracteres gregos. Tá? Existe uma página... No manual... Deixa eu ver se eu recupero aqui pra gente. No ambiente Júlia, basicamente, eu quero pôr uma letra grega, ele tenta seguir mais ou menos o que é usado em latex, tá? Então, por exemplo, eu vou pôr um barra, alfa, e aí dá um tab. Você vê que ele vira um alfazinho. Então você pode usar o alfa como uma variável, tá? É... Você pode usar... Por exemplo, eu quero pôr um ponto pra denotar uma... Uma derivada, né? Dot. Tá? Isso... Veja, isso aqui é puramente textual, tá? Não tem significado de... É... Semântico nenhum. É só uma... É só pra ficar bonitinho no teu código. O que ajuda muita... Muita coisa. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Ah, tem um... Não, tá, beleza. O que que foi? Até o momento tá tranquilo. Tá, beleza. Então, é... É lógico... Vão com cuidado essa história de unicode aí, porque de vez em quando o pessoal exagera um pouco. Né? Tá. Primeira coisa, assim. Então a gente pôs lá, calculadora. Certo? Então digita tudo. Tem todas as operações, né? Então um dividido por dois. Certo? Exponênciação, ao contrário de Python, é o chapéuzinho, tá? Então isso pro pessoal de Python lembrar disso, né? É... A gente tem aqui a questão de variáveis. Certo? Agora o que que é uma variável? Eu tô simplesmente dando nome pra alguma coisa. Tá? É o primeiro mecanismo de abstração que a gente tem na linguagem de programação. Então eu posso dar x igual a 10. Então ao invés de ficar digitando 10, eu posso agora usar x. Certo? Então x mais 1. X vezes 2. E aí vai. Se eu quiser pôr um valores texto, tá? Você põe ele entre aspas dupla. Certo? E aí eu posso novamente dar um valor pra variável. Reparem aqui, ó. Que eu tinha colocado x aqui em cima. x era um número. E agora x é uma string. Tá? É... Isso aqui ele é... O Julia é uma linguagem dinâmica, como o Python. Como o MATLAB. Como o R. Tá? Então assim, quem tem tipo, certo? É o objeto, não a variável. Então type of x igual a 5. Se eu colocar x igual a 10. Type of 5 vai ser int 64. Ou seja, o inteiro de 64 bits. Né? Type... Se eu colocar aqui x igual a 1.2. Tá? E ele pode até trabalhar com coisas do tipo... Isso aqui são números racionais. Tá? A gente assim... Eu dificilmente usei isso aí. Eu não lembro de ter usado isso. Algumas áreas da matemática o pessoal usa bastante números racionais. Certo? É... A gente novamente... Eu posso usar aqui letras gregas, né? Então é barra, delta. E aí você aperta o tap. Ele já vai aí. Tá? O pessoal costuma usar pi. Ele já reconhece aqui e é um número irracional. Certo? Ou seja, dependendo como ele aparecer na expressão, O Júlia vai saber tratar isso de maneira correta. Ah, é um ponto flutuante de 32 bits, 64 bits. É um de precisão estendida. Ele vai conseguir fazer. Mas eu também posso trabalhar com a letra grega aqui, Que é bem legal. Certo? Tá? Em geral, nome de variáveis. Né? Eles tem que começar com A até Z. Tá? E aí o Unicode Points Greater Than... Ou seja, sei lá, carácter normal. Não é aquele... Você não pode usar aquele carácter de controle. Né? Tipo espaço, ponto, esse tipo de coisa. Tá? Em geral, sei lá, eu nem sei o que são esses caracteres exatamente, O que não pode, mas... Existem algumas palavras reservadas na linguagem, então... O else é uma parte da linguagem, sim. Então você não pode usar. Mas ele é bem flexível aí pra fazer as coisas. Tá? Existe um estilo... É... É... Cortou aí, eu não tô entendendo. Não entendi. O caiu, não sei. Não, é o seguinte. Você tem o Unicode aqui. Eu não sei. Foi que eu entendi que eu acho que caiu o negócio. O pessoal tá me ouvindo? Porque pode ter sido eu que caí. Tô sim, cara. Tô te ouvindo, sim. Eu tinha caído aqui, mas voltei. Tá. Então você que tinha feito alguma pergunta agora... Foi não, Paulão. Tá, então eu não sei. Bom... É... Tá. Assim... É... 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 Tipos, modos Você começa com letras maiúsculas Vou explicar pra vocês O que são tipos mais pra frente Por enquanto é só Funções e macros Também é macro, já vou explicar o que é Vocês vão ver um pouquinho tudo isso aí mais pra frente Existe aqui Um guia de estilo Se alguém quiser Seguir o estilo recomendado Veja, isso aqui Não é enforçado Você não é obrigado a fazer nada disso É recomendado Por quê? Porque se você segue esse estilo O pessoal que já conhece o ambiente, ele olha pro negócio Ele já sabe o que é, então fica muito mais fácil Navegar, principalmente quando você tem programas grandes É lógico, agora tá começando Você pode fazer o que quiser E não vai fazer muita diferença Mas, tentando já seguir o estilo Da linguagem, facilita mais pra frente Lógico, vamos falar aqui um pouquinho de números Python, por exemplo Ele tem inteiros, tem ponto flutuante Certo? E aí internamente ele tem outras coisas Vários tipos de coisa Matlab, basicamente é tudo ponto flutuante Certo? Júlia já é uma linguagem genérica de programação Tipo Python Então ele tem várias coisas Então você tem números inteiros De 8 bits Com sinal, sem sinal 16 Com sinal, sem sinal E até 128 bits Com sinal, sem sinal Você também tem vários tipos de ponto flutuante 16 bits Isso aqui é usado só pra armazenar Eu não sei pra que é usado isso aqui Mas tem áreas que o pessoal precisa disso 32 bits Antigamente era o que era usado bastante E 64 bits, que é o que a gente usa hoje muito Um detalhe sobre 32 bits A tendência disso aqui é crescer de novo Por quê? Porque a gente tem feito muito computação na GPU Na placa de vídeo Certo? E aí 64 é muito largo Então o 32 bits é mais recomendado pra esse caso Talvez eu até comente um pouquinho de programação de GPU Porque o Júlia é um ambiente fantástico pra isso Bem mais fácil que qualquer outra coisa que eu já vi por aí Números inteiros O que você vai digitar é sempre digitar um número inteiro Tá certo? Então se eu der um X igual a 123 Tá? Eu ponho um tipo Essa função Type of Ele vai dar o tipo da variável Int64 Tá? Por quê? Eu tô numa máquina de 64 bits Se eu tivesse um Principalmente no Windows O Júlia 32 bits Certo? Esse int viraria É É É o default dele O int Então por exemplo Tá, isso é Ah Tá, isso é Bom Tudo bem Isso aqui não pode É verdade Tá? É Assim Em máquina de 32 bits Ele vai trabalhar Com esse inteiro Esse int É 32 bits É 32 bits Em máquina de 64 bits Ele é 64 bits Tá? É Tá ligado diretamente ao processador Né? É Se eu digitar isso aqui Ó Ponto flutuante Vai dar isso aqui É 64 bits Se eu quiser colocar 32 bits Põe um F No Um F0 no final Que ele vira o 32 Ou Você pode fazer Tá, digitei errado Ah Outra coisa que eu Que eu esqueci de falar Júria ele distingue Minúsculo de maiúsculo Tá? Então A é igual a 10 A Não existe ainda Então eu teria que falar A é igual a 20 E você vê que A continua 10 Tá? Ao contrário de Fortran Né? É Existe essa diferença O R O R é a mesma coisa Python é a mesma coisa O MATLAB eu acho que Agora realmente não lembro Não lembro Se alguém souber Avisa aí Tá? Então tem essa diferença Maiúscula e minúscula Em Júlia É Uma coisa muito legal Aqui é lógico Isso aqui é que nem C Quer usar número hexadecimal Se eu põe o 0x na frente Porra Mas por que que eu vou trabalhar Com o número hexadecimal A turma que vai interfaciar Com o hardware Precisa saber dessas coisas Tá? Então É Então você vai ver aqui Por exemplo Isso aqui ele tem Ele tem dois caracteres Você vai ver Olha só que legal Ele já interpreta Como um 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 Inteiro de 8 bits Sem sinal Se eu colocar mais um caractere Aqui Ele já foi pra 16 bits Você vê que continua pra 16 Se eu colocar mais um Foi pra 32 bits Tá? Agora Isso aí tudo bem Isso aí C tem isso aí Normal Não tem problema nenhum Não tem nada muito grande Uma coisa muito legal Que tem no Julia É você pode trabalhar Com o número binário Vai seguir a mesma A mesma coisa do outro Então Se quer por aquela máscara Pra extrair uma parte Do byte Não sei o que Isso aqui você pode Em vez de ficar calculando Um hexadecimal Eu sei que a pessoa Que trabalha tudo isso aí Isso aí o dia inteiro Eles fazem isso numa boa Quem faz isso só de vez em quando Sofre um pouco Então você pode usar Pra mim Quando eu fui fazer a parte Do heart aqui Foi uma mão na roda Tá? Esses números hexadecimais Ele sempre trabalha ele Como se fosse um Sem sinal Então se eu pegar aqui Por exemplo 0x01 Tá? Aí vamos pôr aqui BitString Vamos pegar Qual que é Os bits dele Tá vendo? Tá isso aqui Se eu pegar Menos 0x01 Tá? Ele já tá usando Aqui num negócio Que é um complemento de 2 O pessoal que Conhece um pouquinho De Isso é o jeito Que é implementado No processador As coisas Tá? Então se eu colocar A igual a isso É Int 8 Tá Você vê que Ele tem problema Por causa disso Bom Tá Cada número Certo? Ele vai ter Um tipo O mínimo Valor mínimo E o valor máximo Né? Tá Então se você colocar aqui É Um inteiro de 8 bits 8 bits é fácil Porque é pequeno Dá pra você ver Os números direitinho Né? Se você colocar O int Que esse aqui É um sem sinal Esse U é de unsigned Sem sinal em inglês Certo? Então vai fazer isso E aí E aí você vai ter Todos os tipos Que você consegue fazer Essas operações Tá? É Um detalhe importante Dependendo da aplicação Que você tá usando Né? É Eu vou Eu vou pegar O tipo máximo Por exemplo Sei lá X igual Type max Um inteiro de 64 bits Tá? Tem esse número gigantesco Alguém se atreve A dizer o que vai acontecer Quando eu colocar O X mais um? Alguém chuta Alguma coisa? Ah Ah O Fábio saiu já Né? Bom O que vai acontecer Ele vai colocar Isso aqui Certo? Porra Que absurdo Não O problema é o seguinte Ele tá tendo Um comportamento Que Sem Fortran Tem Tá? Ele tá Fazendo essa operação Em baixo nível Lá na Por que que ele faz isso? Porque isso tem um desempenho Um desempenho Muito melhor Tá? Python Por exemplo Se a gente fizer aqui Vamos só pra ver um exemplo Aqui Opa Tá? Você vê que ele não vai ter problema nenhum Com isso aí Por que que ele não tem? Porque o Python Ele vai É É Automaticamente Criar uma 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 Um 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 O O júri Ele tem inteiros grandes Só que você tem que deixar ele explícito Põe a função big aqui Que ele vai tornar inteiro grande Né? O problema A A A Pô Então o Python é bem melhor É Só que você tem um custo Computacional altíssimo Quando eu tô falando altíssimo Sei lá Ele fica cem vezes mais lento Né? Pra Pra uma coisa que você vai usar poucas vezes Tá? Então se você corre o risco De ter coisa grande Já use a coisa grande direito Certo? É Número e ponto flutuante Isso aqui é uma coisa que eu Que Como é que a gente representa Né? É Número Ponto flutuante No computador Número real no computador Né? Não dá pra representar Número real no computador Certo? Você consegue representar Alguns números racionais Tá? Então o que a gente faz Basicamente é o seguinte A ideia é O ponto flutuante É um jeito de representar Um subconjunto De números racionais E que é útil pra caramba Pra gente Usar no dia a dia É A A A Esses números Basicamente é Usa a notação científica Só que é lógico Que é em base binária Porque a gente está no computador Tá? Então por exemplo Se você pegar aqui Como é que você representa O ponto flutuante Você põe o 1.0 Você põe o ponto na frente Ou o 1 Você vê? Olha só É mil Se eu digitasse só mil Olha só Ele não ia colocar o ponto zero O ponto na frente Então Mil e mil ponto zero Pra gente aí Números reais É a mesma coisa Pro computador é diferente Tá? A gente vai usar muito aqui É É Pra cálculo É ponto flutuante É Em geral Né Existe Existe outras formas De representar números Tá? É Ponto fixo Né Eu posso representar isso Como uma fração Certo? É Mas tem seus problemas Né Existe também Isso aí o pessoal usa muito Na parte de banco Tá? Que é os números decimais Qual que é o problema disso aí? Então Vamos 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 pegar aqui 1.1 Né É Tá Ah É É Não Pera aí 1 dividido por 3 Tá vendo? Puta Aqui ele tá fazendo 1 Como é que você representa Por exemplo Puta Agora eu tô esquecendo O Os detalhes Aqui do Do Como é que ele vai Representar Por exemplo Um número Esse 1 terço Que Em decimal Ele vai 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 Tem infinitas casas decimais Tá? Ele vai aproximar isso De algum jeito Né E de vez em quando Aparecem algumas coisas esquisitas Tá? É Isso é limitação de ponto flutuante Em geral Não vai dar muito problema pra gente Certo? Ponto flutuante Ele tem algumas coisas Que é É bom saber Né Então por exemplo Se eu tô sabendo 1.1 1.0 Dividido Por 10 Dá 0.1 Por 100 Dá 0.1 Tá aqui Sei lá E se eu dividir por 0.0 O que que vai acontecer? Você vai ver que ele vai ter Uma quantidade especial Chamada infinito Tá? Isso aqui não é coisa de Júlia Isso aqui é um padrão Que chama IEE IEE 754 Que é uma norma Que é usada Pra representar ponto flutuante É No computador Tá? Já Hoje em dia Praticamente Antigamente Sei lá Nos anos 80 Até o começo dos 90 Nem todo processador tinha isso Hoje todo mundo tem Então você tem uma primeira grandeza especial Que é o infinito E aí você tem o menos infinito Né E você tem um Que chama Nota number Quem já fez Colocomérico É quando as coisas divergem Vai dar isso aqui Muitas vezes Então por exemplo 1.0 Dividido por 0.0 Vai dar infinito Tá? É Agora se eu fizer 0.0 Dividido por 0.0 Nota number Certo? Um detalhe Alguma coisa Que o pessoal Apanha um pouco Nota number Não é igual A nota number Mesmo Tá? Então assim Isso são detalhes Que eu acho que é bom Vocês darem uma lida Aqui no manual Pra Pra ver Pra tentar entender Um pouco isso aqui É O 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 Você deixa exposto Todas essas Construções de ponto Flutuante Tá? Pra gente Isso aqui No dia a dia Esquece Tá bom? Ele tem É É Aritmética Precisão arbitrária Então se eu colocar Um big Abre Um ponto Vinte e três Opa Peraí Eu posso Digitar isso aqui Assim Tá aqui Repara que ele tem Esse zero zero oito No final Por quê? Porque ele Tá usando um Número binário Pra representar Número decimal Então vai ter Sempre tem esses Errinhos aqui Se eu pegar o big Elevado a A A Esse x Elevado A Cinquenta Tá? Ele vai Manter essa Precisão aí Você consegue Aumentar essa Precisão Tá? Então agora Ele deve estar Com 256 bits De precisão Vamos colocar Aqui É É 4096 bits De precisão Novamente Ele é bem Preciso Mas ó Ó o seis Aqui no final Porque ele não Consegue representar Tá? Isso é Interessante Tem aplicações Onde isso É muito Importante Pra gente É uma curiosidade Apenas Tá? Então não quero Entrar muito Mais nisso Quem tiver Dúvida Por favor Fala comigo Tá? E a gente pode Discutir um pouco Mais isso aí Tá? Existe algumas Facilidades Né? Então vamos pegar Aqui o que eu tava Falando Né? A gente pode Eu tenho Um x Igual a 5 Eu posso Trabalhar Com 2x Vai Funcionar Bem Certo? Se eu Agora Se eu fizer Isso aqui Você vai ver Que ele vai Dar erro Então Ele tem Algumas Ambiguidades De sintaxe Por causa Disso Não vai Ser coisa Que você Vai ter Muito Problema Tá? Em geral Ele vai Ser inteligente O suficiente Para dar Erro Se você Escrever Algo Muito Absurdo Mas É legalzinho Você poder Principalmente Quando você Tem uma Expressão Grande Ali Você poder Fazer Algo Assim Tá? Aqui eu Tô dando Uma corrida Rápida Porque Isso aqui É Você tem Isso aqui É algo Que a gente Vai ter Que usar No dia A dia Todo mundo Sabe Mais ou Menos Certo? Só pra vocês Darem uma Olhada Aqui Eu peço Pra vocês Folhearem Aqui O Manual Tá? E aí E brinquem Com isso Tente Faz os Exemplos Que estão No manual Que isso Vai ajudar Muito Tá? Você tem Os seguintes Operadores É o Mais Unário Ou seja Na verdade Não serve pra nada Isso aí O menos Unário Que é pra tirar O negativo De um número Você pode somar Subtrair Multiplicar É o Imagina que todo mundo Saiba Mas é o Shift 8 Pra gente É o Asterisco Aqui Tá? Você tem A divisão Certo? Que E aí Que tá O negócio Né? Tá? É 2 Dividido Por 8 2 2 2 2 2 É um Número Inteiro 8 É um Número Inteiro 2 2 8 É um Número Inteiro Tá? Agora O que Que é 2 Dividido Por 8? Né? Isso aqui É algo Que a gente Vai discutir Bastante Pra frente É a promoção Automática De alguns Alunos Então Ele sabe Olha Ele não Sabe Fazer o Negócio Ele vai Promover Para um Tipo Melhor Que é o Ponto Flutuante Tá? Existe Uma operação Chamada Agora Aqui tá Razoável Né? E se eu Fizer isso? Poderia ser Inteiro Tá? Mas ele vai Ele mantém a Mema regra Isso é Com esse Tipo de Detalhe Que ele Consegue Toda a Precisão Tá? O Python Segue a Mema Essa regra Igualzinho No Python Por exemplo Tá? No R E no Matlab Não faz Diferença Porque todos Esses números Internamente Ele tá Represizando Como ponto Flutuante Então ele não Tem essa Decisão Entre inteiro E ponto Flutuante Né? Se você Querer Uma divisão Inteira Tá? Quem não Sabe O que Que é Divisão Inteira É... Não faz Diferença É... Não é Tão Importante Quem Usa Quem Precisa Usa Principalmente Se a Pessoa Tá Com Hardware Né? Então Você Pode Usar Tem a Função Div Então Por exemplo 8,2 Vai dar 4 Tá? Se eu Divisar 8,3 Vai dar 2 Pô Mas 8 8 É... Divisido Por 3 Não dá 2 Não Isso é Divisão Inteira Que é O seguinte 3 Vezes É... É... 3 Vezes 2 Vai dar 6 Certo? E aí Tem um Outro Que é O... O... O resto A função Resto Que é Esse mod Tá? Esse mod É representado Ou seja Então É... Divisão Inteira 8 Dividido Por 3 Vai ser Depois eu explico O que são Essas coisas Esses operadores Esquisitos Aqui Tá? Div 8,2 Mais Mod De 8,3 Tá? É aquela coisa De aritmética De... Da quarta série Né? Ou seja Eu tenho Eu divido Por inteiro Vai ter O... O resto Tá? E aí Eu somo Só somar o resto Você vai chegar no número Peraí Agora eu fiz Alguma coisa Ah não É porque eu fiz Peraí Pô Digitei errado Ah não Deveria dar Ah lógico Não sei Eu tô Numa coisa Numa coisa Errada Quem sabe Quem manja Isso aí Já sabe Pra gente É importante Aqui Esse potência Que é o chapéuzinho O... O circunflexo Tá? E tem um detalhe Aqui ó Que é bem útil Principalmente em álgebra linear Aqui pra número A gente não usa muito Né? Então eu tenho 8 dividido por 2 Igual a 4 Certo? Se eu pegar 8 dividido por 2 É 1 quarto Tá? Então é o inverso Da divisão Em álgebra linear Então eu quero resolver Uma matriz Tá? Então eu vou pegar aqui ó 1, 2 3, 4 Você vê que isso aqui ó Né? Então eu posso Dividir ela Tá? Isso aqui é álgebra linear Né? Isso aqui é sintaxe Bem parecida com o MATLAB Espera aí O que que é lá? Tá isso Tá? Ele já vai Ele já vai fazer É É Saber usar Álgebra linear Aqui por trás Tá? É Tem alguns outros detalhes Aqui né? É De De Quando você tem É É Esses Nota number Todas essas coisas Eu não Não quero confundir muito aqui Operadores booleanos Isso é lógica Tá? Então você tem O O True Verdadeiro E false Tá? Então o True Ele é Igual a False Certo? Não Não é Ele é falso Tá? True Igual a True Certo? Então eu posso Negar o True Com a exclamação Na frente Na frente Que nem C E que nem E que nem R Também Tá? E você tem A As operações E E ou Certo? Então True True E true E true E true E true E false Verdadeiro E verdadeiro É verdadeiro Verdadeiro E falso É falso Tá? Esse aqui ainda tem algumas características Se depois a gente vai ver melhor Que é o short circuit Tá? Ou seja Se o primeiro lado aqui Ele for True For false No E Ele já vai retornar Falso Então ele é inteligente o suficiente Para fazer isso E isso dá para fazer um monte de gambiarra São técnicas de programação Que C usa Tá? Mas Vamos ver isso mais para frente Existem operadores Que trabalham bit a bit Tá? Ou seja Não é Aqui Esse que eu falei agora De operadores lógicos Ele trabalha com verdadeiro e falso Tá? Esses bit a bit Então vamos pegar aqui 0x 0 0 Né? Se eu colocar isso aqui na frente Olha só o que ele vai dar Por quê? Ele tem os dois Todos os bits aqui são zero Aqui eu transformei todos os bits em um Tá? E aí você pode fazer o bit wise O bit a bit E Ou Né? Ou exclusivo Tá? Você tem um shift aí De É É Eu não quero entrar nisso agora Mas Quem precisa disso Sabe disso aí Tá? Novamente Isso aqui é Quando você vai implementar hardware Coisa de baixo nível Essas coisas são importantíssimas Tá? Mas agora para a gente Assim Só vai gerar confusão Eu não quero Eu não quero entrar Em tanto detalhe assim É Tá Existe Isso aqui É Existe uma coisa para mim C É muito comum Então se eu tenho x igual a 10 Certo? Aí eu ponho x Mais igual a 10 A 1 por exemplo Você vai ver que o x vale 1 11 11 Tá? Então isso aqui No c Ele É mais profundo Aqui é simplesmente uma Matemática aqui na linguagem Então Ele traduz Literalmente traduz x mais igual a 1 É literalmente Tá? X é igual a x mais 1 Ele vai pôr isso aqui Então você tem que tomar cuidado Um pouquinho Se o x por exemplo Aqui num caso desse O x é um inteiro de 8 bits Na hora que ele somar Ele vai transformar nos 64 bits Tá? Então É um cuidado Que tem que ter aí É Você tem Esses operadores Que dão update Na variável Você tem o mais igual Menos igual Vezes Divisão Todos os operadores Você pode fazer isso Bem útil aí Quando você está programando Fazer as coisas Uma coisa que eu só vou comentar agora Porque isso aqui é uma coisa Fantástica do Júlia Né? Então Novamente Eu estou tentando Eu não sei quantas pessoas De vocês já tem Alguma experiência com Matlab R Python Tá? Então eu crio um vetor aqui 1, 2 1, 2 e 3 Certo? Tá Se você fizer isso no Matlab Né? Tá No Matlab eu não sei Eu acho que ele vai funcionar Não sei Tá? Aqui ele vai dar erro Porque ele não sabe Tirar o quadrado De um vetor Certo? Ah, mas eu quero que tire O quadrado De cada elemento Tá? Então você vai Você põe esse ponto aqui Na frente Tá? Então isso aqui vai ser Uma sintaxe básica Aqui De Júlia É E é o seguinte A mesma coisa Vale para Soma Todos os operadores Põe um ponto na frente E vai aplicar Elemento a elemento O que isso fica legal Né? É Você pode fazer Se eu fizer o seno de x Lembrando que x Vamos fazer x igual a 1 Igual a 2 Igual a 3 Tá? Vamos fazer Escrever direto Extenso Certo? Ele Isso aqui em Matlab Matlab-r-python Vai funcionar Aqui ele dá erro Certo? Para fazer a mesma coisa É a seguir a anotação do ponto Eu põe um ponto aqui no final Então o que ele fez? Seno de 1 Seno de 2 E seno de 3 Porra, que bosta É muito melhor lá O r Tá? O r ele faz desse jeito E o Matlab Porque ele não tem opção Certo? Porque ele Essas coisas ele vai traduzir Vai chamar uma subrotina Em C Lá implementado Lá dentro Tá? Então ele tem Para fazer rápido Ele tem que fazer isso Certo? Se você for fazer o loop Que nem é feito aqui Né? Ele vai ser muito lento Tá? O Julia não tem esse problema Então você pode implementar Isso aqui abre um monte de facilidades Assim De coisa assim Que é fantástico Eu sei Vocês não vão entender isso direito agora Essa anotação dos pontos aqui É uma coisa fantástica Quando eu entrar mais a fundo Isso mais pra frente Vai ser algo fantástico Que vocês vão começar a perceber Tá? Eu acho que agora já deu Já deu 50 minutos Né? É Só falar aqui Comparação numérica Igualdade E desigualdade Tá? A desigualdade Então você pode fazer 1 É igual a 1 Certo? 1 Não é igual a 1 Então você tem aquele notch Lá O exclamação Novamente Você pode usar O Unicode Certo? Você põe o Barra Ne E aí dá o tab Tá? E aí existe o 1 Menor que 3 Tá? E aí você pode também fazer 1 É 1 Menor igual A 1 Tá? E aqui também você pode fazer Bonitinho aqui Tá? E a mesma coisa Tem lá a tabelinha Lá no Unicode Inputs Você pode encontrar Todo esse tipo de coisa Tá? É A igualdade é mais sutil Isso a gente vai ter que discutir Mais pra frente Eu não quero Encher O que que São duas coisas iguais? Entendeu? É como ele representar É o valor da coisa? É igual? Né? É o É o Como ele é representado Na memória? Então existem diferentes tipos de igualdade Tá? Vamos tentando ao longo do curso Tentar ver esse tipo de coisa Eu não quero poluir Nesse momento Todos os detalhes Só pra você ver como essa coisa é meio chata Né? Se eu pegar o NotaNumber lá Pô É igual, né? Não É falso Certo? Isso aqui não é uma coisa Da linguagem Júlia Tá certo? Isso aqui é uma coisa De Da Da norma Lá O I 3E 754 Tá? Tem motivos pra isso E motivos bem fortes Mas de vez em quando é meio chato É o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado Né? Outra coisa Cara, isso aqui é fantástico Que a única linguagem que eu conheço que tem isso É É É É É Júlia e Python Né? Então vamos imaginar que eu quero Eu quero pegar Eu tenho um número x igual a 10 Tá? Eu tenho uma variável x aqui Eu quero ver se ela é maior do que 1 Então x maior do que 1 Tá? E X Menor do que 100 Verdadeiro Então você tem que ficar escrevendo esses montes de Aqui no Júlia ele permite você fazer o seguinte Ó 1 Menor que x Menor que 100 Tá? Mesma anotação matemática, tá? Vamos encerrar por hoje? Né? E aí se alguém tiver comentários, dúvidas Por favor, vamos falar agora aí É um fenomenal, Paulão O... O... Aqui no VS Code já funcionou Funcionou? É Então você vai... O pessoal mais rápido aí É... Vai fazer Vai chegando, né? Você já usa o VS Code, né? No dia a dia? Ah, uso todo dia, Paulo Tá, então você já manja Né? O que que você acha do VS Code aí pro pessoal? Eu acho ele fácil Eu acho ele leve E eu acho ele super prático pra tudo, cara Você consegue ver aqui a árvore do GitHub nele Coisa do Docker De banco de dados Ele é fenomenal Tá, então aí ó Pessoal A ideia é a seguinte O GitHub O Visual Studio Code Vocês vão apanhar um pouquinho Pra começar Tá? A diferença é que você A partir do momento que você usou Você vai poder usar esse mesmo ambiente Pra tudo quanto é... É... Linguagem Então Então você só aprende uma vez Ah, quer programar em Python? Vai dar Quer editar texto em Latex? Tá lá Quer fazer... Sei lá Qualquer coisa vai Pro pessoal muito fresco aí Fresco eu tô dizendo Fresquinho de novinho, né? Que nunca mexeu com esse tipo de coisa Tem alguém que nunca mexeu com uma linguagem de programação aí antes? Eu acho que não, né? Tá Pra quem nunca mexeu Lembre-se Quando eu falo editor Tá certo? Não é Word, hein? Tá Você pode usar o Notepad Aquela bostinha lá Que tem no Windows Não recomendo Porque vocês vão sofrer muito Tá? Mas não pode usar um Word da vida Tá? Tem que ser um editor de texto Arquivo texto Não edição de documentos Tá? Só deixar isso bem claro Eu queria só pra finalizar Falar um pouco mais O que a gente vai dar aqui no curso Né? Que eu acho que devia ter falado no começo Mas eu esqueci Fica aqui no final É... Novamente Aqui o objetivo é pra... Pro nosso pessoal aí treinar o mais rápido possível Então... É... Eu vou tentar fazer coisas que sejam mais próximas do nosso dia a dia Então existe essa parte de programação básica Que às vezes vocês vão precisar saber desse tipo de coisa Tá? Então fazer uma função e entender a linguagem Isso aí... Então essa vai ser a primeira etapa Tá? Depois disso Né? Eu vou apresentar alguma... A biblioteca padrão Coisas úteis da biblioteca padrão E alguns pacotes Tá? Que estão disponíveis aí na net Que é fácil de instalar Que a gente vai... 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 Que são muito úteis aí Ah, eu quero ler Um banco de dados Quero ler um... Um arquivo... Um arquivo texto Entendeu? Todo chatinho Ele tem... Ele tem funções aqui poderosas Quero plotar um gráfico Como é que eu faço isso? Tá? Então vai ter todo esse tipo de coisa Que a gente vai precisar fazer direitinho Né? É... Além disso A gente tem algumas necessidades especiais Aqui no Túnel de Vento Que é a parte de hardware Então eu vou tentar explicar aqui Como é que faz É... Comunicação TCP e IP Comunicação serial Esse tipo de coisa aqui no Júlia Tá? Outra coisa Que é... Em Júlia E no Túnel de Vento É muito importante E eu acho que é útil Pra todo mundo É controle de diversão Você viu que o Fábio Já comentou aí Sobre controle de diversão Né? É... Github Esse tipo de coisa O IPT agora A gente consegue Fazer coisa no Github Github é um repositório Pra você colocar código fonte Certo? A gente já pode usar isso No... O IPT O pessoal do IPT Já pode usar isso oficialmente Lá no Github Né? Acho que aqui o... 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 Fala comigo aí A gente... Eu... 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 Eu vou gastar um dia Falando de Github E... E... Controle de diversão E GIT Certo? Isso é muito importante Tá? É... Pra quem não sabe Aqui no TuneInventor A gente faz todos os relatórios A gente faz em Latex Né? E a gente usa controle de diversão No código fonte do Latex Tá? Então... É algo... A gente... Sei lá Gabriel ou Júlio Que... Eu não sei O que vocês acham Né? Ah cara É... É o melhor que dá pra fazer Né? Perfeito Tá? Então... É... Eu vou também Querer... Eu quero falar um pouquinho Sobre Multithread Certo? Que é um... É um... É um diferencial Do... 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 Em relação Por exemplo Matlab Python E R Tá? É... É um bom diferencial Né? E tem o resto De ecossistema Aí que a gente Vamos... Vamos... Sei lá Quando a gente for precisar Se alguém tiver dúvida Que a gente vamos discutindo aí Ao bel prazer Né? Finalmente Vai ter outra coisa Que acho que Não a semana que vem Porque agora a gente tá Nessas coisas muito simples Tá? É... É... Dinâmica de trabalho Como é que se desenvolve Um... 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 Um programa em Júlia Né? Não é só fazer código Como é que eu edito ele Como é que eu armazeno Como é que eu organizo as coisas Tá? E como é que eu trabalho Com o meu ambiente Então o Júlio Ele... Ele tem algumas particularidades Certo? É... E aí você precisa ser Mais ou menos disciplinado nisso Tá? Então... Então eu vou mostrar Como é que você cria um pacote Pacote é uma biblioteca Que você pode reutilizar Como é que você cria um projeto Projeto é um assim É um programa que eu tô trabalhando De maneira que ele fique isolado Do resto do sistema Certo? Então se mudar a versão de coisa Ele não vai afetar Tá? Júlia é uma linguagem nova Então o ecossistema Tá em evolução rápida Então isso é algo Que você tem que tomar cuidado Tá? Mas isso aí Eu vou deixar pra falar isso Daqui a umas duas Três semanas Quando a gente tiver algo Quando a gente já tiver Uma base melhor de Júlia Eu sei que o Gabriel É... Já mexe bastante Então o Felipe já fez alguma coisa O Fábio já... Acho que ele faz isso Mais ou menos rápido Né? Então não vai ter muito... O outro pessoal É... Vamos tentar aguentar um pouco Até chegar nisso Porque você precisa entender Júlia Direito pra chegar nisso Tá? É... Alguém tem algum comentário? Dúvidas? E coisas do tipo? Ô Paulão Você pode repetir aí Como é que faz o Unicode Aí para ter? Tá Então olha só Se você for aqui no Júlia Lang No manual Pera aí Deixa eu entrar aqui Você vai ter aqui o manual Lá embaixo No último aqui Que vai ter Unicode Input Ah... Tá? Então aqui ele vai ter várias coisas Certo? Mas para as coisas do dia a dia Por letra grega Então eu tô aqui no terminal Certo? Põe o barra Tá? Eu ponho a letra grega É que nem latex aqui Pra quem manja de latex Tá? O alfa Só que isso aqui Isso aqui é um código Esse dá um tab Ah... Dá um tab Show Show Tá? Então eu vou dar um exemplo Assim ó Eu quero por x dois pontos Tá? X Barra D-D-O-T Tá? E aí assim O que tá disponível aqui É lógico Ele pode usar qualquer coisa Unicode Certo? O problema de Unicode É como digitar o Unicode Entendeu? É... Então tem esse No manual Tem essa seçãozinha Que ele vai mostrar Tá tão grande o bagulho Que isso fica meio chato de achar E Paulo Lá o Collab Ele também Ele também dá pra brincar com ele lá, né? Não sei Não sei No Collab Dava pra brincar de Júlia também Não sei É... Realmente não conheço Tá... É... Depois assim É... Tem coisas aí que a gente vai ver mais pra frente Né? Como gerar um executável Tá? Não é a melhor coisa do mundo Mas... É... Vocês vão ver o que é um problema do Júlia Tá... Eu vou dar um exemplo aqui Vou pegar aqui Né... Eu quero... Eu vou... Um... É... É... Você vê? Eu tô carregando um negócio pra fazer É... Um pacote Totalmente implementado em Júlia Pra fazer gráficos Tá... Você vê que a primeira vez que ele carrega Ele demora pra caramba Tá... E pior A primeira vez que ele plota Demora um tempão Tá... Esse... Esse é o... É o grande problema do... Do Júlia Né... Esse é... É o... É o... É o... É o... First time to plot Né... É... É... É o primeiro tempo pra plotar Que ele demora pra caramba É só a primeira vez Tá... Quem tem curiosidade Qual que é o problema? O Júlia ele compila tudo Né... E ele... Se alguém já programou em C Você tem que compilar E depois fazer Só que... Só que o... O Júlia não é compilado É mais compilar que nem C É mais compilar que nem C++ Template Tá... É... Eu não sei Pra quem... Pra quem já... Já trabalhou com C++ Sabe... Demora pra caramba Pra compilar Tá... Como esse pacote Ele é totalmente implementado Em Júlia Primeira vez que você usa Ele tem que compilar tudo Então ele leva esse tempão Depois ele vai rapidinho Entendeu? Mas a primeira vez Que você faz as coisas Ele demora Essa talvez seja A grande... A grande... É... É... Coisa chata do Júlia Tem como minimizar isso Certo? É... Que eu vou mostrar mais pra frente Tá... Mas é... É... É o grande ponto negativo Tem um outro ponto negativo Que na minha opinião É... As mensagens de erro São meio... Crípticas Assim... É meio difícil de entender Você vai se acostumando Tá... Novamente A analogia é com C++ Assim... Quando você tem template E dá um erro Cara... Esquece Você não vai entender porra nenhuma Aqui o Júlia é bem melhor Mas... É... 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 É mais difícil de entender o erro Do que em Python Por exemplo Tá... Mas você vai se acostumando É... E vai fazer as coisas Você vê? Olha como tá demorando Cara Aí... Tá... Ainda... Tá vendo? Aí... Agora ele tá plotando Tá... Mas isso só acontece a primeira vez Né... A primeira vez que você executa Qualquer função Né... Ela demora um pouquinho É lógico que função pequena É tipo... É fração de segundo O problema é que aqui Esse GLMAC Ele é um framework gigantesco Tá... Ainda tá plotando ainda Eu acho Ah... Tá... Ele tá... Tá vendo? Ele tá carregando Os fontes Tá... Você vê que eu matei o bicho Tá vendo? Eu fui muito rápido Mas você vê que a segunda vez Ele vai rapidinho Tá vendo? Tá... É... É... Mas assim Isso é muito visível Quando você tá plotando Tá... Por quê? Porque é... É... Cara Você tem que compilar coisa Pra caramba Né... Mas assim Você carrega uma vez Plota e aí Depois vai rapidinho Tá... Então também É... É... Se você tiver paciência A primeira vez Esquece Se você ficar muito nervoso Aí mano Entendeu? Aí sei lá Aí o Júlio não é pra você Mas se... Fala Fala Ah desculpa Não mas É que tem uma galera Que trabalhou nessas coisas Agora pra tentar melhorar um pouco Isso daí É não E melhorou muito De... Sim sim Dos tempos Não mas continua uma bosta Assim entendeu? Não adianta falar que tá melhor Ainda mais a SGLMAC Que é fantástica Essa biblioteca É... Mas SGLMAC Acho que é a pior opção Pra começar Porque provavelmente Leva três dias Tá... Agora... Agora... Por exemplo Só pra dar um exemplo Existe uma... Existe uma opção aqui Vou pôr aqui... Import... Import... Pyplot Tá... Ele usa o matplotlib do Python O Fábio aí deve conhecer De sempre Tá... Você vê que ele carregou Mais ou menos rapidinho Então vamos fazer Pyplot Plot 1 a 10 Tá aí Você vê que foi rapidinho Por quê? Porque ele não tem que ficar Compilando um monte de coisa Tá... Então assim... Esse Pyplot é muito bom Tá... Pra quem não conhece Ô... Ô... Pessoal Tem uma coisa que é legal Que o Paulo comentou Pô... Usar qualquer script em Python É... Você consegue usar sim Numa boa Tá... Eu cheguei a usar algumas coisas Numa boa mesmo Bem... Bem facinho É... Não... É assim... Você usa praticamente Como se tivesse... No Python É... É... Bem facinho mesmo Então você consegue usar pacote Consegue criar coisa Tá... Então... Quando você cria coisa Pra carregar a primeira vez É mais chato Mas... Mas você consegue usar também Numa boa Deixa eu pegar aqui Que eu não... É... Por exemplo Pycall É esse... É... É o pacote pra... Eu tô instalando ele Tá... Então tem gerenciador de pacote Que vai instalar ele Né... Eu vou dar um exemplo aqui Só pra você ver como é que usa Olha que louco Tá... Você consegue usar Python Porra... Praticamente naturalmente Assim... Aqui ó... Tá vendo... Então por exemplo Pra quem manja Python Vai reconhecer isso aqui ó Pyimport Ah não... Aqui eu tenho que dar Primeiro Using... Pycall Tenho que carregar Tá... Você vê que ele é rapidinho Né... É... Math Tá aí Então se eu fizer math Puts Tá aqui É isso cara Pra você chamar coisa em Python E ele é inteligente o suficiente Pra... Por exemplo Você tem arrays numpy Tá... Isso é pra quem Trabalha com Python Tá... É... Ele é inteligente o suficiente Pra converter Arrays... Então vamos dar um exemplo aqui né É... X igual... Aqui tá em Júlia Vou criar 10 números aleatórios Tá... Puta não funcionou É... É... Não sei Bom... É... É... Não deveria... Eu achava que funcionava Tá... Eu não tenho tanta experiência Com esse Pycall Não tem que usar o Broadcast também Paulo não né Então... É essa minha dúvida Pode ser isso Pode ser isso É... Não... Eu posso fazer o seguinte ó Y igual a PyObject Ah... É PyObject Eu acho isso Vou chamar de Y Tá vendo? Então ele já criou Uma PyObject Array Tá vendo? Se eu pegar Y1 Igual a 1, 2, 3 Você vê que ele já mudou no outro né E aí eu posso pôr math.signy É... Não sei Não sei o que tá acontecendo Tá... É... Eu achava que isso aqui funcionava Bom... É... Assim... Ele é bem transparente Dá pra trabalhar muito bem aí No... No... É... Com Python Dá pra trabalhar com R também Eu já fiz bastante isso Será que se tirar o ponto funciona Paulão? Porque aí no Python ele não precisa do ponto né O que? Que ponto você tá falando? É a sobrecarga lá Se você colocar o... Ah tá... É que você tá chamando É a biblioteca né É a biblioteca É a biblioteca É... Se o Obeá vai ter que usar o Broadcast também Eu não entendo É não Mas se for o Broadcast já era né Aí já não... É... Ele vai funcionar Mas já... Mas aí já perdeu a vantagem né Eu dou uma procurada e vejo com vocês aí O outro dia tá Eu sei que eu fiz uma coisa Por exemplo Tem umas coisas que eu fiz em Python E tava aqui citando dados né E aí eu salvei no formato do NumPy Tá... E eu carreguei aqui numa boa Tá... Foi bem trivial de fazer Tá... É... Eu cheguei a usar aquele Serial Port Do... Do... Do Python Com as coisas em Júlia Então... É não... Mas o Serial Port O pessoal tem um pacotezinho lá Pra facilitar já Tem mas não tava funcionando direito Não tava? Ah tá... Porque o que eu usar tava uma bosta Agora não sei como é que tá Faz tempo né É... Bom... Mas quando eu ter usado Dava uns paus lá Eu fiz em... Eu pusei o do Python Ô Paulo Você sabe se o Júlia Já tem uns pacotes aí De Machine Learning E Deep Learning? Então Esse é o forte dele Esse é o forte dele E aí coisa boa Tá... Não vou dizer que tem mais que Python Né... Mas digamos o seguinte Implementar coisa em Júlia É muito mais fácil Então por exemplo Você quer ver o negócio? Vou... Existe... É... É... Muita parte de Machine Learning Essa parte tudo aí Tá relacionada A calcular a derivada Tá... Existe uma técnica De derivada hoje em dia Que se chama É... Autodiferenciação Certo Então não é... Não é... Não é... Derivada simbólica E não é usar a série de Taylor Tá... Basicamente ele... Ele... Eu posso falar um dia Sobre isso aí Ele calcula a derivada Do algoritmo Vai... É um jeito inteligente De fazer as coisas Né... Que da hora Tá... O Python tem... Todos os negócios tem isso Só que... É... É... Em Julia, cara Ele já funciona Como a função normal Do Julia Não todas, tá Mas funciona assim É bem mais fácil Trabalhar com isso Em Julia Do que em Python É... Imagina Porque o próprio Python Pra você fazer senos Tem que calcular Você tem que puxar Ou num Py Ou uma F Pra você poder É... Usar o... Opa Pras coisas que você tá mexendo lá Cara Depois dá uma olhada Num pacote Chama Flux Tá... Ele é o equivalente Do TensorFlow Do... Do... É... É... A filosofia Que é diferente De implementação Eu acho bem interessante Cara E tem o TensorFlow Também, né? Pro... Pro Julia Tem, tem o TensorFlow Também Mas... Mas dá uma olhada No Flux Cara Que ele é inteiro Implementado em Julia E ele tem a filosofia Tipo Como ele foi implementado É bem diferente Do TensorFlow Tem umas coisas Bem interessantes Tá? É... Depois dá uma olhada É bem legal Eu rodei um scriptzinho Lá, cara De NLP Lá Pelo TensorFlow Lá E... Mano Três horas Rodando É... As coisas Demoram É... Tá... Mas dá uma olhada Depois nesse Flux Cara Que é show de bola O negócio Nossa Que fenomenal Cara É não É... A área forte Cara Se você for pegar A área forte Hoje Do Julia Você vê onde está Desenvolvimento Muito desenvolvimento É a parte De Machine Learning Certo? E tem a parte De Econometria Que o pessoal Está entrando forte No Julia Fenomenal Tá... É... E lógico Ele veio Mais do meu Background Que é Computação Numérica Né... Resolver equação Diferencial Essas coisas Tá... Mas assim A área Assim você vê Essa parte De Machine Learning Nele É... É o mais forte Que tem Tá... É onde mais tem Aplicação Mais coisa Não sei se tem Tanto quanto O Python Mas... Tem coisa E é... E é... E assim Porra... E é implementado Em Julia Cara Então... Isso dá uma... Facilita muito Pois é Mais algum comentário Aí pessoal? Isso aí Bom Então... É... Semana que vem Nesse mesmo horário E canal Vamos continuar Tá... Eu vou criar Uma web page E... É... É... E aí eu ponho Todo o material Link Essas coisas Tá... Aí pra semana que vem Tá pronto Tá bom? Fechou Valeu Paulo Obrigado pessoal Valeu Paulo Beleza Paulo Obrigado por poder participar Com vocês Desse... Não Prazer É um prazer Tem um cara de Python Que ajuda também Porque dá uma perspectiva boa É... Porra E... Pessoal Tentem brincar com o negócio Né? Pelo menos como calculadora Dá uma folhada no manual Dá uma olhada Excelente Tá Eu vou fazer aqui Beleza Paulo Tchau 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 Tchau